Para representar as mil e uma utilidades da Bombril na TV, Carlos Moreno se fantasiou de Mona Lisa, Guga, Dilma Rousseff e muitos outros personagens brasileiros e internacionais. Apesar de ser o garoto propaganda recordista da publicidade mundial, ele acabou não tendo contato renovado com a empresa. Moreno atuou em comerciais da Bombril na TV por quase 40 anos, de 1978 a 2016, tornando-se um ícone da propaganda brasileira. De acordo com o Guinness Book, Carlos Moreno é desde 1994 o garoto propaganda de maior tempo de permanência do ar. Ele garante que durante este período fez ao menos 400 campanhas comerciais. Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Para limpar e dar brilho, não apareceu ainda nada melhor do que Bombril. Ah, como Bombril é bom. Limpa os cantinhos difíceis de tudo. E as panelas ficam brilhando. Viram? Tudo mesmo. Eu quero dar os parabéns para a senhora, que há muito tempo usa Bombril. Bombril já faz parte da cultura brasileira. Para limpar heavy metal, use Bombril. Ah! A senhora sabia que Bombril é biodegradável? E como Bombril também não agride o seu bolso... Continua barato. A senhora pode ter sempre um novinho. Bombril é in. Quando eu uso, eu lembro da minha mãe. Não é meu filho? Quem não limpa com Bombril, que vá pra fora do Brasil, mãe. Adeus. E desculpe alguma coisa. Voltei. E quero agradecer a todas as senhoras. Não tem sujeira, Xaná. Muito obrigado mesmo. Sente limpeza. Quem é a favor da economia? Chegou a hora de escolher quem tem um passado... Indispensável. Que é o que é. Começa com B. Bom. Bom, 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 bom. O quê? Bril, 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 bril. Só o verdadeiro Bombril tem mil e um utilidades. Nova essa, não. Um brinde para esse gênio que inventou o Bombril. Eu tenho a louça. E que casualmente é o meu patrão. E floral. Ai, agora tem o letrano Bombril. O sobrinho do garoto Bombril. É, o cara é legal. Eu curto rock pesado pra ele tá ali em pó. Eu me tranco no banheiro e fico lá um tempão pra ele tá ali em pó. Meu cunhado fala muito que limpo é ótimo, não deixa cheiro e é verdade. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Quem não gosta do Bombril? Se a senhora trava um duelo todo dia com a sujeira, arme-se. Olá. Tem sujeira, muita sujeira. Mas tem Pinho Bril que acaba com a sujeira. Tem germes, muitos germes. Olá, grande comandante. Viva nosso herói lindante. Olá, grande comandante. Aqui está la clarissima. La verdadeira transparência. La verdadeira transparência. De la querida presencia. Del comandante. Agora, uma rima para avião. O Joãozinho não levanta a mão. Responda você, Joãozinho. Avião rima com anão. Anão. Mas com um Bombril desse tamanho. Onde está o estagiário? Oh, Mr. President. Bombril. Beijos a todos. Beijos não. Androides não mandam beijos. Então, abraços. Ah, sei lá. Eu me emocionei com essa música. Tchau, tchau.